Três Gênesis de Secretaria de Contos de Lima Barreto Esta é uma gravação LibriVox Todas as gravações LibriVox estão em domínio público Para mais informações ou para ser um voluntário Por favor visite LibriVox.org Gravado por Vicente Três Gênesis de Secretaria de Lima Barreto O meu amigo Augusto Machado, de quem acabo de publicar uma pequena brochura literatada Vida e Morte de M. J. Gonzaga de Sá Mandou-me algumas notas herdadas por ele desse seu amigo Que, como se sabe, foi oficial da Secretaria dos Cultos Ordenadas por mim, sem nada por de meu Eu as dou aqui para a meditação dos leitores Estas minhas memórias que há dias tento começar São deveras difíceis de executar Pois se imaginarem que a minha secretaria é de pequeno pessoal E pouco nela se passa de notável Bem avaliarão em que apuros me encontro Para dar volume às minhas recordações de velho funcionário Entretanto, sem recorrer à dificuldade Mas ladeando-a Irei sem preocupar-me com datas Nem tão pouco me incomodando com a ordem das coisas e fatos Narrando o que me acudir de importante A proporção de escrevê-las Ponho-me à obra Logo no primeiro dia em que funcionei na secretaria Senti bem que todos nós nascemos para empregado público Foi a reflexão que fiz Ao me julgar tão em mim Quando, após a posse, o compromisso ou juramento Sentei-me perfeitamente à vontade na mesa que me determinaram Nada houve que fosse surpresa Nem tive o mínimo acanhamento Eu tinha vinte e um para vinte e dois anos E nela me abanquei como se de há muito já o fizesse Tão depressa foi a minha adaptação Que me julguei nascido para o ofício de auxiliar o Estado Com a minha reduzida gramática E o meu péssimo cursivo Na sua missão de regular a marcha e a atividade da nação Com familiaridade e convicção Manuseava os livros Grandes montões de papel espesso e capas de couro Que estavam destinados a durar tanto quanto as pirâmides do Egito Eu sentia muito menos aquele registro de decretos e portarias E eles pareciam olhar-me respeitosamente E pedir-me sempre a carícia das minhas mãos E a doce violência da minha escrita Puseram-me também a copiar ofícios E a minha letra, tão má E o meu desleixo, tão meu Muito papel fizeram-me gastar Sem que isso redundasse Em grande perturbação no desenrolar das coisas governamentais Mas, como dizia Todos nós nascemos para funcionário público Aquela placidez do ofício Sem atritos Nem desconjuntamentos violentos Aquele deslizar macio durante cinco horas por dia Aquela mediania de posição e fortuna Garantindo-o inavalavelmente uma vida meu diocre Tudo isso vai muito bem com as nossas vistas E os nossos temperamentos Os dias no emprego do Estado Nada tem de imprevisto Não pedem qualquer espécie de esforço a mais Para viver o dia seguinte Tudo corre calmo e suavemente Sem colisões Nem sobressaltos Escrevendo-se os mesmos papéis e avisos Os mesmos decretos e portarias Da mesma maneira Durante todo o ano Exceto os dias feriados Santificados E os de ponto facultativo Invenção das melhores da nossa República De resto, tudo nele é sossego e quietude O corpo fica incômodo jeito O espírito aquieta-se Não tem efervescência nem angústias As práxes estão fixas E as fórmulas já sabidas Pensei até em casar Não só para termos bate-bocas com a mulher Mas também para ficar mais burro Ter preocupações de pistolões Para ser promovido Não fiz E agora já que não digo a ente humano Mas ao discreto papel Posso confessar porquê Casar-me no meu nível social Seria abusar-me com a mulher Pela sua falta de instrução E cultura intelectual Casar-me acima Seria fazer-me lacaio dos figurões Para darem-me cargos Propinas Gratificações Que satisfizessem as exigências da esposa Não queria uma nem outra coisa Houve uma ocasião em que tentei Solver a dificuldade Casando-me Ou coisa que o valha Abaixo da minha situação É a tal história da criada Aí foram a minha dignidade pessoal E o meu cavalheirismo Que me impediram Não podia Nem devia ocultar a ninguém De nenhuma forma A mulher com quem eu dormia E era mãe dos meus filhos Eu ia citar Santo Agostinho Mas deixo de fazê-lo Para continuar a minha narração Quando De manhã Novo ou velho no emprego A gente se senta na sua mesa oficial Não há novidade de espécie alguma E Já dá pena Escreve devagarinho Tenho a honra Etcetera Etcetera Ou Republicanamente Declaro-vos para os fins convenientes Etcetera Etcetera Se a mudança é pequena E o começo é já bem sabido Tenho em vistas Ou Na forma do disposto Às vezes o papel oficial Fica semelhante A um estranho mosaico De fórmulas e chapas E são os mais difíceis Nos quais o Dr. Xisto Rodrigues Brilhava com um mestre inigualável O Dr. Xisto já é conhecido dos senhores Mas não é dos outros gênios Da Secretaria dos Cultos Xisto é estilo antigo Entrou honestamente Fazendo um concurso decente Sem padrinhos Apesar da sua polícia Bacharelesca E a sua limitação intelectual Merece respeito Pela honestidade Que põe em todos os atos De sua vida Mesmo como funcionário Sai a hora regulamentar E entra a hora regulamentar Não bajula Nem recebe gratificações Os dois outros Porém São mais modernizados Um é charadista Um homem que o diretor Consulta Que é dar as informações Confidenciais Para o presidente E o ministro Promoverem os amanuenses Este ninguém sabe Como entrou Para a secretaria Mas logo ganhou A confiança de todos De todos se fez amigo E em pouco Subiu três passos Na hierarquia E arranjou quatro Gratificações mensais Ou extraordinárias Não é má pessoa Ninguém se pode Aborrecer com ele É uma criação Do ofício Que só Amorfina os outros Assim mesmo Sem nada Este saberem Ao certo Quando se trata De promoções Há casos Muito interessantes Mas deixo As proezas Dessa Inferência Brocratica Em que o seu Amor primitivo A charadas Ao logogrifo E aos enigmas Peitorescos Pôs-lhe sempre Na alma Uma caligem De mistério E uma necessidade De impor Aos outros Adivinhação Sobre ele mesmo Deixo Dizia Para tratar Do auxiliar De gabinete É este A figura Mais curiosa Do funcionalismo Moderno É sempre Doutor Em qualquer Coisa Pode ser Mesmo Engenheiro Hidráulico Eletricista Veio De qualquer Parte Do Brasil Da Bahia Ou de Santa Catarina Estudou No Rio Qualquer Coisa Mas não Veio Estudar Veio Arranjar Um emprego Seguro Que o levasse Maciamente Para o fundo Da terra Donde deveria Ter saído Em planta Em animal E se fosse possível Em mineral Qualquer É inútil Padio Mal E pedante Ou antes Pernóstico Instalado no Rio Com fumaças De estudante Sonhou logo Arranjar um casamento Não para conseguir Uma mulher Mas para arranjar Um sogro Influente Que o empregasse Em qualquer coisa Solidamente Quem como ele Faz de sua vida Tão somente Caminho para o cemitério Não quer muito Um lugar Em uma secretaria Qualquer Serve Há os que Vêm mais alto E se servem Do mesmo meio Mas são a quinta Essência Da espécie Na secretaria Dos cultos O seu típico E célebre Auxiliar de gabinete Arranjou O sogro Dos seus sonhos Num antigo Professor do seminário Pessoa muito relacionada Com padres Frades Sacristãos Irmãs de caridade Doutores em cânones Definidores Fabriqueiros Fornecedores E mais pessoal Eclesiástico O sogro ideal O antigo professor Ensinava no seminário Uma física Muito própria Aos fins do estabelecimento Mas que havia De horribilar O mais medíocre Aluno De qualquer Estabelecimento leigo Tinha ele E uma filha A casar E o auxiliar De gabinete Logo viu No seu casamento Com ela O mais fácil Caminho Para arranjar Uma barrigazinha Estufadinha E uma bengala Com castão De ouro Houve exame E certa vez Quando foi Pro fórmula Se despedir Do novo ministro Chegou a levantar O reposteiro Para sair Mas nisto O ministro Bateu na testa E gritou Quem é aí O doutor Mataborrão O homenzinho Voltou Se respondeu Com algum tremor Na voz E esperança Nos olhos Sou eu Excelência O senhor Fica O seu sogro Já me disse Que o senhor Precisa muito É ele Assim No gabinete Entre os poderosos Mas Quando fala Seus iguais É de uma prosápia De Napoleão De quem Se não conhecesse A Josefina A todos Em que lhe Vi um concorrente Traiçoeiramente E desacredita É bêbado Joga Abandona a mulher Não sabe escrever Comissão Etc Adquiriu Títulos literários Publicando A relação Dos padroeiros Das principais Cidades Do Brasil E sua mulher Quando fala N'Ele Não se esquece De dizer Como o Rui Barbosa O Chico Ou como o Machado De Assis E meu marido Só bebe água Gênio Doméstico E burocrático Mata Borrão Não chegará Apesar Da sua Maledicência Interesseira A entrar Nem no inferno A vida Não é Unicamente Um caminho Para o cemitério É mais Alguma cousa E quem a enche Assim Nem Beuzebú O aceita Seria Desmoralizar O seu Império Mas a Burocracia Quer Desses Amórfos Pois Ela é Das criações Sociais Aquela Que mais Atrozmente Tende A anular A alma A inteligência E os influxos Naturais E físicos Ao indivíduo É um expressivo Documento De seleção Inversa Que caracteriza Toda a nossa Sociedade Burguesa Permitindo No seu campo Especial Com a anulação Dos melhores Da inteligência De saber De caráter De criação O triunfo Inexplicável De um mataborrão Por aí Pela cópia Conforme Brascubas Rio De abril De 1911 Fim do Conto Três Gêneses De Secretaria Lima Barreto